Olá, meu nome é Pedro, sou estudante de Engenharia do UNB e hoje estou aqui um pouquinho para falar sobre o projeto de iniciação científica que eu estou participando, orientado pelo professor Sanderson. A pesquisa em si foi realizada em conjunto com uma equipe, mas no final cada um executou uma análise diferente. No meu caso, o tema era análise de sistema de gestão de projetos tradicionais, em que o escopo da pesquisa era fazer uma análise dos requisitos funcionais em relação à abordagem tradicional de projetos. Um estudo de caso, ele serviria como insumo para, no futuro, o desenvolvimento de um software de gerenciamento de projetos. Bom, a metodologia utilizada foi o SQFD, que é uma adaptação do QFD, do Quality Function Deployment, para a construção de softwares. A ideia por trás desse método é fazer uma tradução dos requisitos do cliente em aspectos técnicos de um produto e, no nosso caso, de um software através do desdobramento sistemático das relações entre os requisitos citados, né, anteriormente. O público-alvo foi escolhido, foi as empresas júniores das universidades brasileiras, né, e aqui é possível ver um passo a passo de... da execução do modelo, né, do método, mas tendo em vista que o intuito da nossa pesquisa, né, era de se atingiu a diferenciação daquilo que já é ofertado no mercado, buscou se adaptar e mudar a ordem de algum dos procedimentos da aplicação do SQFD, para tentar trazer conceitos inovadores a partir dos softwares já existentes no mercado. em relação aos resultados, obteve-se uma lista com 47 itens, né, de requisitos do cliente e outra com 21 itens de requisitos técnicos, que elas serviriam como principais insumos para fazer a correlação entre esses requisitos os requisitos presentes na matriz SQFD, né. A tabela ao lado, ela é um recorte da matriz, onde mostra os resultados dos pesos absolutos e relativos em relação aos requisitos técnicos e a sua ordem de priorização. E analisando também os principais requisitos, requisitos mais relevantes nessa lista, né, de priorização, de priorização, é possível ver uma tendência em relação ao grupo das EJs participantes, que o foco, de que o foco no desenvolvimento do SGP seja para atributos que permitam o gerenciamento fluido, personalizável e adaptável das tarefas, né, em que se possa obter formas de visualização das características temporais dentro de um ou mais projetos. Já em relação aos requisitos funcionais mais voltados para abordagem tradicional de projetos, eles ficaram nas últimas posições dessa lista de prioridades. Esse retrato, ele pode ser relacionado ao modelo de negócio das EJs, tendo em vista que elas são compostas por alunos voluntários e que ocorre um índice muito grande de rotatividade e evasão dos membros. Então, muitas vezes o esforço acaba sendo mais direcionado à realização da entrega do produto do serviço ao cliente. E acaba que o gerenciamento das fases de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento de um projeto, elas não são bem definidas ou bem realizadas. Então, com essa lista de requisitos funcionais prioritários, foi possível tirar conclusões em relação ao nível de maturidade das EJs em gerenciamento de projetos e como isso impacta diretamente na forma de utilização das funcionalidades de um SGP. Ela também serviu, pode servir de insumos para a continuação dos desdobramentos sistemáticos do método, ou seja, o desenvolvimento do resto das matrizes que compõem o modelo conceitual do SQFD, para posteriormente o desenvolvimento de um software de gerenciamento de projetos focado para a realidade das EJs das universidades brasileiras.